Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Fazer Abertura de Caixa, segundo pedido do ciclo 18. Já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês bem rapidinho os produtos que vieram nesse pedido que eu fiz. Os produtos que vieram nesse pedido que eu fiz. E já mostro pra vocês aqui, ó, os efis do Natura Ecos Açaí. Essa fragança é deliciosa. Esse aqui é de um cliente, de dois efis, ela aproveitou a promoção. Estava com um preço muito bom, então ela aproveitou. Pedi mais alguns combos de caixa de sabonete. Sabemos que final de ano é uma época que as pessoas gostam muito de presentear. Principalmente com um presente maravilhoso e acessível, que são os sabonetes por vegetal Natura todo dia. Então pedi alguns combos. Temos aqui duas caixas de sabonete na fragança. Frovelis. Mais uma Frovelis. Foram três na fragança. Alecrim Salve. Essa fragança também super refrescante. Mais uma. Foram três. O combo era composto por quatro caixas de sabonete, porém, uma de cada fragança. Então pedi três combos. Temos aqui o amora vermelha e jabotacaba. E três noz pé cacau. Então foram doze caixas de sabonete. Olha só. Doze caixas. Pedi também o combo do shampoo e refil. Dois em um. Natura Nature. Então foram... Foi um combo desse. Pedi também o Moor Galáxia gel desodorante. Esse aqui, gente, ele é um gel desodorante perfumado. Mas ele tem efeito iluminador. Então eu pedi um dele. Achei bem bacana, né? Porque às vezes você quer colocar um hidratante que fica com aspecto como se tivesse glitter no corpo. Eu acho bem interessante. Isso. Gente, eu acho que eu me confundi. Eu pedi dois serum desse. Era só um, mas veio o outro. Então eu acho que eu vou repetir em dois pedidos diferentes. O serum clareador. Mas já pedi, né? Fazer, agora usar e mostrar o resultado pra mostrar pros meus clientes. Então temos aqui, ó. Flaconetes do meu primeiro Moor. Pedi também um... Deixa eu ver. Shampoo. Isso aqui é uma hidratação reparadora. É... Completo. Isso aqui não deu refil. Eu achei que eu tinha pedido refil. São tantos pedidos que eu estou ficando meio a ala elétrica. Fazendo pedido. Temos aqui duas embalagens. Isso aqui é da... Do Crê Pra Vê. De duas delas. E pedi também alguns batons. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é na cor Faces. Aliás, isso aqui é na cor Mude. Da linha Faces. Pra quem gosta de um batom mais claro. Eu pedi três desses. Em cores diferentes, claro, né? Pedir um Pink Upe. Olha essa cor como é linda. E por último, pedi um Cobre Sucente. Acho que se fala assim. Olha só como ele é linda. Eles são prontos à entrega. Tá bom, gente? Bom, foi isso. Segundo pedido do ciclo 18. Conferido com vocês. Gente, obrigado por ter assistido o vídeo. Você que assistiu. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa o teu like. Ative o sininho das notificações, tá bom? Vai me ajudar muito. Tchau. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Tchau. 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 Amém.